O cinema novo é o seguinte, o cinema novo sou eu. Le cinema nouveau c'est moi, le cinema nouveau, l'état c'est moi. Quer dizer, eu inventei isso na Bahia, entendeu? Quem for fazer a pesquisa histórica vai ver exatamente o que aconteceu. Glauber, o inventor do cinema novo. Do barroco épico, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Do barroco apocalíptico, Terra em Transe. E também o subterrâneo interlocutor da Marginalha Odigrude. Vide câncer, vide o leão de sete cabeças, vide a idade da Terra. Parece dialogar todo o tempo com o hélio dos metasquemas rigorosos. Dos monocromáticos minimais que se alça depois ao êxtase volátil. Ao voo dançarino, barroco lúrgico, dos parangolés de cores berrantes e contorções metamórficas. Que se embrenha e nos embrenha por entre veredas labirínticas, por uma visceral tropicália de dédalos à busca do éden perdido. Construtivismo, desconstrutivista, capaz de concentração monádica e de explosão proliferante. O ministro em torno de mim, entendeu, foi uma pirataria intelectual, assim. Então, é o seguinte, eu sou como o Jango Goulart. Todos os cineastas me traíram. Todos me traíram. Não perdoaram eu ter feito Deus e o Diabo na Terra do Sol aos 23 anos de idade? Entrega, Coristão! Entrega. Se entrega, Corisco! Eu não me pego mais, eu não me pego mais, eu entrego a serência na roupa errada. Se entrega o seu amor de para gelar e para gelar. Se entrega. Eu não me pego mais, eu me pego mais, eu me pego mais. Vai forte seus poderes, do povo! Eu atribuí isso à campanha chamada conspiração da mediocridade, de um lado, à intolerância política, de outro lado, à burrice, de outro lado, e essa coisa miserável da sociedade brasileira, que é a inveja, a mesquinharia, ou seja, coisas próprias do subdesenvolvimento cultural. A meu ver, eu sofro um tipo de injustiça muito semelhante ao que o Duchamp enfrentou durante muito tempo, que as minhas coisas são coisas, na realidade, que escapam à total classificação. São obras desclassificadas. Tortura mental Saudade é mental Esta paixão incendeia Trago no peito um vulcão E de tanto pensar nela Temo perder a razão Não, ai de mim Tortura mental Saudade é mental Saudade é mental A loucura A loucura, meus amigos A loucura da violência Pierre Clementi e o Paco Rabal Pierre Clementi faz o papel do espírito de Jesus Cristo Reencarnado no corpo de Che Guevara Você entende? É uma espécie de cangaceiro surrealista São várias cabeças cortadas das minhas paranoias, das minhas loucuras, das minhas fantasias Dizas eu, é toda uma jogada com a morte O artista só pode ser inventor, se ele não for inventor ele não é artista Eu não tenho estética nenhuma Estética aqui no Brasil é fome, né? Aliás, isso é muito importante dizer A própria premissa de criatividade é uma coisa que foi posta em xeque também Na realidade, o que é importante é a emergência dessa coisa do estado de invenção Doadores não identificadores Ele fica um lindo estrangeiro e uma morte Avermelhada e desocupitada por exemplo O casamento financeiro é inovântico Os intelectuais decadentes aí, as moínas do Jandil Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida E o cinema é a mais importante de todas as áreas Você não viu nada E quer ver tudo Viu tudo Mas não viu nada Música 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 Música